Olá, Ney! E olá a todos que estão acompanhando esse vídeo. A Rádio Animal começou de um grande encontro entre Fabiana Albergaria, você e eu. E a ideia era estabelecer comparativos entre todas as espécies. A organização, a criatividade, a resistência e a própria política animal. Portanto, a Rádio Animal começou no painel da manhã, era bem cedinho, agora está à tarde no painel 94. E aí ganhou vida própria, extrapolou, assim como a própria vida de todas as espécies. É isso, Ney! Muito obrigado por poder participar com você. Um grande abraço e estamos juntos! Olá, pessoal! Eu sou o Ney Melo, eu sou criador, escritor e apresentador da Rádio Animal, que é um quadro sobre vida animal, só que contado com curiosidades de um jeito diferente, que é apresentado há mais de sete anos, então desde 2013, na 94,1 FM, Rádio Roquete Pinto. Já foi apresentado dentro do programa Painel da Manhã e agora está sendo apresentado dentro do Painel 94. E o que tem de diferente nesse programa? Bom, eu sou biólogo, sou professor de biologia na Universidade do Estado do Rio de Janeiro, sou lotado no CAP UERJ, o Colégio de Aplicação da UERJ, e também sou professor da Pós-Graduação em Ensino de Ciências, da UERJ, e do Prof. Bio, Programa de Mestrado Profissional em Ensino de Biologia, que é um programa nacional no qual a UERJ é uma das afiliadas. E o programa Rádio Animal, o quadro Rádio Animal, ele veio numa necessidade que eu tinha há anos atrás de encontrar programas de entretenimento que me falassem sobre vida animal. Sempre fui curioso sobre isso, tanto que eu sou zoológico de formação, sou especialista em peixes e especificamente em tubarões, e eu sentia falta de, assim, me entreter, de ser entretido em algum programa que falasse sobre curiosidades do mundo animal. E eu lembro que tinha alguns programas que tentavam flertar com essa ideia nas rádios, mas não conseguiam me conquistar. Eu partia do princípio de que se você está vendo que alguma coisa não está legal, te desagrada, vai lá e tenta fazer melhor, ué. Bom, como dizem por aí, o não a gente já tem, vamos partir para a humilhação? Não, brincadeira. A rádio, ela me tratou muito bem, me recebeu muito bem, assim como todos os lugares, graças a Deus, que eu passei e fui oferecer algum projeto. Então, mandei para 94,1 FM, conversei na época com o âncora do programa, que era o Jorge Ramos, que continua lá na rádio também, que é um grande radialista, e eles gostaram. Preparei um piloto, mandei e, na época, a gente apresentou ao vivo, né? Ficou muitos anos ao vivo, só paramos para fazer gravado agora na pandemia e, uma vez ou outra, a gente fez alguns pilotos gravados para poder inserir alguns efeitos especiais, que era um episódio sobre aves e tal. Enfim, o que tem de diferencial no nosso programa da Rádio Animal, de todos os outros, é que a gente conta histórias do mundo animal de um jeito diferente. A gente tinha até um slogan, espere pelos inesperados. Sempre a gente conta essas histórias com algum pano de fundo, alguma coisa que traga o cotidiano das pessoas para dentro das histórias. Então, a gente quer sempre criar uma catarse, ou seja, uma ligação emocional da pessoa que se identifica com a história. Então, na verdade, tudo que a gente conta sobre fauna animal, sobre zoologia cultural também, não é sobre o animal propriamente, nunca é. Sempre tem um pano de fundo, alguma coisa que é o principal. Por exemplo, se a gente está numa época de Copa do Mundo, a gente faz uma série sobre isso, e a Rádio Animal já teve muitas séries escritas, sei lá, deve ter 50 séries que a gente já escreveu, ou 40, por aí, e que a gente usa a Copa do Mundo, por exemplo, como pano de fundo para falar sobre animais que estão nos escudos das seleções. E aí a gente não vai falar só sobre o animal, a gente vai falar sobre a história da seleção, por que aquele animal está ali, qual é a origem daquela história, vai envolver pessoas na história, personagens históricos, e vai pulverizar com pequenas pílulas de informações sobre fauna animal. E a gente tem percebido ao longo desses anos que isso gera, sim, uma identificação dos ouvintes com as histórias. Olha, para começar, a gente tem um retorno muito positivo de ouvintes que ligam para a 94FM e falam assim, nossa, que história bacana, eu adorei ouvir sobre isso. Nossa, me deu até vontade de ser biólogo, de ser bióloga. Ou, às vezes, a pessoa falando que queria ser professor ou professora. Olha, o melhor elogio que um professor pode receber é esse, de alguém que ouve as nossas histórias. Poxa, eu queria fazer o que você faz. Eu estou conquistado por isso que você faz. E a gente leva a divulgação científica e populariza esses conhecimentos. Muitos desses conhecimentos que a gente bota nas histórias da Rádio Animal estão em outras línguas e levariam, em média, por experiência, uns 15 anos para serem traduzidos, transformados em histórias e irem para as mídias populares. E a gente acelera esse processo, traz a nata, o que tem de melhor de curiosidades para dentro das nossas histórias. Então, a gente trabalha com os seguintes elementos. Edutretenimento, que é educar entretendo o público. A gente dá o que o ouvinte quer ouvir. A gente usa o Science Telling, ou seja, contação telling de Science, de ciência. A gente conta histórias de ciência. A gente não fala simplesmente sobre o tamanho da orelha dessa raposa que você está vendo, que é a Fennec Fox, que é até a raposa que originou a logo do nosso programa. A gente vai falar de para que serve essa orelha? Quais são as adaptações? Esse bicho será que é pet no Oriente Médio? Não é? Quais são as adaptações, por exemplo, para o calor extremo? Então, a gente conta histórias sobre a evolução, sobre... Às vezes, a gente vai até falar sobre o país que cria esse animal, que tem esse animal, por exemplo. Como é que é o país? O que tem de interessante lá? Qual é a cultura daquele lugar? E assim, a gente foi produzindo várias séries em cima disso. A gente usa também os Fast Facts, ou seja, fatos rápidos, pequenas pílulas de conhecimento. A gente pega a nata da nata da curiosidade e coloca na história. Até porque as histórias são curtas. Já teve uma época que a gente fazia episódios de oito a dez minutos, que estavam cada vez mais interessantes. e a gente passou a fazer curtas menores. Agora, por exemplo, a gente está trabalhando em 2020 com curtas de quatro minutos. Então, o novo desafio, você conquistar o teu público, ser interessante em pequenos passos de tempo, em textos muito curtos. Então, as histórias sempre têm um pano de fundo no cotidiano comum. A gente está no ar desde setembro de 2013. Em 2020, agora, a gente vai completar 330 episódios inéditos, cada um diferente do outro. a gente nunca copia episódio. As oficinas, já foram criadas algumas oficinas de texto científico criativo, ou seja, ensinar estudantes de graduação, especificamente biologia que a gente tem levado, a escreverem como a gente escreve para a Rádio Animal, a roteirizar, a criar coisas interessantes, textos criativos que sejam imersos em ciência. A gente também já fez isso pelo Brasil inteiro. Já levamos para Brasília, na UNB, já levamos para Presidente Prudente, na UNOES, que é a Universidade do Oeste Paulista, para várias universidades públicas do Rio de Janeiro. Enfim, a gente leva para todo o Brasil e de graça, ensinar as pessoas a terem amor por como escrever, né, pela escrita de ciência falando sobre vida animal. Nós já publicamos diversos resumos e artigos científicos que são derivados da Rádio Animal, do programa e nós trabalhamos muito além de um programa de rádio que está toda segunda-feira no ar. Agora é toda segunda-feira, já mudou várias vezes de horário de dia nesses anos todos, natural. A gente trabalha com ensino, pesquisa e extensão. Falar brevemente sobre algumas séries que deram muito certo de extrema audiência para vocês entenderem como é que a gente realmente escreve fora da caixa e apresenta o programa totalmente original num método totalmente único para divulgação científica. teve uma série que me marcou muito chamada Marcas Animais em que a gente falou sobre vários animais que estão presentes em logos. Por exemplo, o Tony do Sucrilhos Kellogg's da Corn Flakes. Por que o Tony inicialmente seria um canguru? Foi uma disputa de desenhos de candidatos animais para serem os mascotes. O urso que está na embalagem do Toblerone e por aí vai o grande felino que está na puma que é um puma que está ali na chuteira puma e por aí vai. A gente não falava diretamente desses animais nessa série. A gente falava sobre a marca sobre o porquê da marca sobre quem consome por exemplo o elefante do extrato sica tem toda uma história ali envolvida sobre o que que era antes era um elefante que não era o Jotalhão do Maurício de Souza era um elefante que foi caçado na África a marca queria mudar um pouco essa imagem e a gente conta isso a gente conta histórias a gente é contador de história e aí no meio a gente pulveriza com informações sobre a vida animal para tornar aquilo ali extremamente interessante e a gente está aí há tanto tempo divulgando ciência nas ondas de rádio para todo mundo se você tem curiosidade para conhecer um pouco mais da rádio animal já mudou de horário várias vezes mas está sempre na 94,1 FM na Roquete Pinto nesse momento está segunda-feira sempre às 17h50 mas o programa Painel 94 começa mais cedo 17 horas mas se você quer saber sempre quando muda de horário e outras curiosidades o Instagram instagram.com barra rádio animal 94 FM e Facebook facebook.com barra rádio animal 94 FM um grande abraço para todo mundo foi uma honra ter esse espaço aqui dentro do coloquio de zoologia cultural muito obrigado professor Elidio Mar que já teve trabalhos que inspiraram uma série lá em 2015 da Rádio Animal que foi a série super de poderes animais poderes que estão nos personagens heróis das revistas em quadrinhos que a gente encontra no mundo animal invisibilidade poder de cura cura rápida regeneração de membros e por aí vai a gente contou uma história super legal sobre esses superpoderes e com curiosidades é claro sempre do mundo animal obrigado pessoal obrigado por essa oportunidade um grande abraço e venham conhecer a Rádio Animal venham curtir dar uma força para esse programa de divulgação científica para ele se tornar cada vez mais conhecido grande abraço e até a próxima e até a próxima e aí Obrigado.